Nesse momento o governador de São Paulo, João Doria, acaba de divulgar no Twitter dele Preparem o braço, vamos vacinar toda a população adulta do estado de São Paulo até dia 31 de outubro Opa, até dia 31 de outubro? Será que é possível, doutor? Volta com o doutor Marcos aí É possível até dia 31 de outubro toda a população adulta de São Paulo? Fabíola, uma coisa muito importante, outubro, vamos dizer, são cinco meses, né? A gente tá começando junho, então são quatro, cinco meses O que tá, vamos dizer, limitando a velocidade da vacinação é a disponibilidade de doses de vacina Isso tem que ficar muito claro, nós temos capacidade pra vacinar um número muito maior de pessoas Do que aquele que até agora tem sido realizado E o fator limitante pra isso não é a infraestrutura O fator limitante pra isso é o número de doses de vacina Então, se tivermos um estoque de vacina acessível à população É evidente que a gente pode acelerar muito esse processo de imunização Olha, eu quero ver isso acontecer e vai dar uma briga política gigante, né? Porque aí São Paulo, com toda a população vacinada e outros estados não